Sejam bem-vindos ao CGCast número 20, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre forças especiais, desde tropas especializadas da antiguidade e também sobre as modernas forças em especial, especiais em ação no mundo hoje. Lembrando a você que o Clube dos Generais está na web pelo clubedogenerais.org, no Facebook pelo facebook.com.br clubedogenerais, temos também um Twitter arroba clubegenerais e por e-mail contato arroba clubedogenerais.org. Sempre comigo nessa empreitada direto das belas terras de Santa Catarina, Glennio Madruga, nosso Mackensen, bem-vindo Mack. Amplexos, cavalarianos a todos, é com imenso prazer que eu participo de mais um CGCast aqui, contigo, Bo, agora primeiro com o Otto, primeiro de muitos. Já adianto que sim, nós temos que fazer escolhas para caber na pauta e sim, de novo, nós faremos outras conversas sobre forças e tropas específicas. Reclamações, contato arroba clubedogenerais.org, indicações, contribuições, estamos aí. Maravilha, como você já adiantou, o nosso convidado, ele é professor de educação física, de história e de informática. Isso é que é a vontade de ser professor e de estudar, porque olha, três faculdades diferentes, não é pra qualquer um não. Ele tá no CG há 18 anos, mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, Tamek, você que é o cara do banco de dados. é o professor Fernando Silva, o nosso imperador de Caruaru, Otto Skorzeny. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, tremei hereges, Otto está aqui. Otto, você não engana ninguém, você é meu e o boi não lambe. Nós somos. Essa história de passar a mão na bunda do owner, já lembra disso, não é? Já lembra disso, eu tava com o Gádia aqui esse 20 de semana, o Gádia é o nosso. É o nosso Kurt Student, ele tava aqui em Campinas, o general alemão desconhecido, e ele tava lembrando que liberdade é passar a mão na bunda do owner. Ele tava lembrando desse primeiro encontro nacional, lá no longínquo 2001. 2001. Gente boníssima, vamos ver se a gente traz ele pra um CGCast também. Com certeza. Mec, curiosidades da história militar. Pois é. Vamos lá, aproveitando o assunto de hoje, de operações especiais. O cerco da embaixada iraniana, com aproximadamente 3 mil insurgentes, vamos colocar nesses termos, foi instalado em 4 de novembro de 79, fazendo 63 reféns e mais 3 reféns que estavam lá de bobeira no Ministério do Exterior do Irã, somando 66 pessoas. Então, além de exigir o fim da influência americana, exigência normal no Oriente Médio, queriam o retorno do Reza Parlavi, que tinha sido deposto há pouco tempo e foi pros Estados Unidos por um tratamento de câncer. Então, após várias semanas de negociações que não deram em nada, finalmente, em 16 de abril de 1980, vemos a distância de 4 de novembro até 16 de abril, foi autorizada a Operação Eagle Claw, em Garra de Águia, que envolveria as quatro forças de combate americanas, com o objetivo de resgatar esse monte de gente aí. Teria corrido tudo maravilhosamente bem, com os oito helicópteros e diversos C-130 Hércules, caso tudo tivesse acontecido conforme planejado. Mas não, devido à complexidade desses planos, a diversos problemas de comando e de hierarquia e questões de reabastecimento, tudo isso junto de uma forte tempestade de areia no meio do caminho, dois helicópteros tiveram que voltar antes do ponto de reunião, que foi chamado de Desert One, e na saída desse ponto, um outro helicóptero conseguiu bater em um C-130. Então, é maravilha, pilotagem 100%. Como mínimo de helicópteros, para concluir a missão, era de seis, a missão foi abortada e o pessoal voltou para casa. O saldo da missão foi de um Hércules no chão e mais um helicóptero, um RH-53D, mais cinco helicópteros foram deixados para trás, oito militares americanos mortos, quatro feridos e um civil iraniano morto também, no local. Apesar do fracasso da missão, finalmente se entendeu a necessidade de um comando próprio para as forças especiais americanas, dedicados ao estudo, treinamento e execução somente de operações diferentes das feitas por tropas regulares. Esse destacamento de tropas especializadas e diferenciadas para realmente um comando de forças especiais. Que maravilha! E o que aconteceu depois? Como é que esses caras se salvaram? Aí a gente vai desenvolver mais para frente no CGCast, que esse assunto vai voltar. Então tá bom. Falando agora especialmente de forças especiais e de tropas especializadas, a gente pode levar essas tropas especializadas para guerras da antiguidade. Para o passado, né? Lá para o passado. Fala um pouquinho delas para a gente, Otto. Olha, há uma diferença hoje bem mais nítida do que é uma tropa especial, porque o uso de armamentos especiais, explosivos, infiltração, ex-filtração, coleta de dados, de informações, treinamento de guerrilha. Hoje é aquilo que a gente vê enquanto escopo de uso de tropas especiais. Na antiguidade, essa questão ficava um pouco mais diluída, porque os embates eram bem diferentes e foram mudando ao longo da história. Embates cara a cara, frente a frente, depois embates de guerrilha, embates de luta corpo a corpo, com espadas. O uso da pólvora mudou todo o cenário e a logística da guerra. E aí a gente tem algumas unidades, ou digamos, exércitos, podemos assim dizer, não importando o tamanho, que são considerados percursores das tropas especiais que nós conhecemos hoje e que nós conhecemos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, havia toda uma filosofia de guerra dos espartanos. Esparta, ao contrário do que todo mundo pensa, não só tinha uma cidade chamada Esparta, tinha a cidade Esparta, mas tinha outras cidades que faziam parte do domínio daquela cidade-estado, que tinham toda uma logística e toda uma filosofia de criar guerreiros para o exército. E entre mesmo o próprio exército espartano, que já era uma elite, existia uma elite dentro da elite, que sempre chamado dos nobres espartanos. Não tem um nome, vários nomes foram coletados ao longo da história, mas não é bom conjecturar sobre o que realmente teria, o nome que teria esses grupos. Os gregos também tinham uma coisa parecida, que eram os oplitas, que eram mais infantaria, até porque a identidade de guerra bélica de Atenas sempre foi a marinha, enquanto que Esparta e outros sempre mais a guerra terrestre. Outras que nós podemos identificar são os ninjas, ou shimoshi, entre China e Japão. Eles tinham, mais no Japão do que na China, eles tinham características de um bando, um bando de mercenários a serviço de quem os contratasse. Ao contrário de todo aquele código samurai de luta leal, eles praticavam todo tipo de deslealdade. É, e todas essas tropas, eles tinham algum tipo de especialidade, né? Exatamente. Eles tinham um treinamento diferente de tropas regulares. Exatamente. Os ninjas, eles eram mestres em camuflagem, uso de armas de curto alcance, e até fogos de artifício e explosivos eles utilizavam. Eram, realmente, existiram, há toda uma história oral no Japão e na China, da ação deles, até o final do período, digamos, mais antigo do Japão, depois da transição para um Japão mais industrial, ainda existiam aqueles grupos de pessoas trabalhadas para atuar como mercenários. Como seriam nossos cangaceiros aqui, dos anos 30 e 20, no Nordeste do Brasil, seriam, mais ou menos, nossos parentes distantes. Mais antigo, nós temos também a guarda pretoriana. Entre 337 e 275 a.C., eles foram utilizados, uma força especial, para cuidar do César, cuidar do imperador romano, já que, invariavelmente, as legiões eram mais leais aos seus comandantes, porque eles lhe pagavam, do que ao imperador ou ao senado romano. Então, a guarda pretoriana foi colocada com esse intuito, e ela tinha um treinamento especial, até porque marchava e se deslocava menos do que as guardas, do que as outras legiões, eram mais homogêneas, vocês lembram que as legiões romanas tinham gente de todos os cantos da Europa. A guarda pretoriana era um pouco mais homogênea, mais rígida na sua seleção, e, por incrível que pareça, eles eram guardas para retirar os inimigos do César, mas, invariavelmente, eles também derrubavam o César. O golpe mais conhecido deles foi o que eliminou Calígula e convocou o general Galba para ser o imperador de Roma, não me lembro exatamente as datas. A gente tinha também o cartaginês Amilcar Barca, Grande General Amilcar. Grande General, e ele tinha algumas tropas especializadas, dentro das suas tropas regulares. Se não me engano, ele era uma das legiões romanas, ele serviu na legião romana, se eu não me engano. Positivo, e justo por isso ele sabia o funcionamento das legiões e as melhores formas de infiltrar e fazer essas incursões, esse bate e corre, essas operações de sabotagem, escaramuça rápida, e sumir no terreno de novo, para aparecer e reaparecer em outras investidas durante o dia. Então, vários pequenos ataques eram feitos por essas tropas do Amilcar, que era muito difícil de detectar. Já era uma guerrilha, né, Mec? Já, já, já. O que lembra um pouco, em alguns casos, o desenvolvimento do SAS, depois que a gente vai vir a falar mais à frente, mais ou menos por aí. E um negócio, o Otto falou agora de Roma, o Roma desenvolveu, não sei se é a primeira, mas é a primeira que eu tenho conhecimento, que montou unidades de marinha, né, então eles camuflavam embarcações, disfarçavam ali de navios mercantes, ou caracterizavam como barcos de outras nacionalidades, outros portos, para poder infiltrar soldados com o objetivo também de sabotagem e de ações de guerrilha. Então, andava a ser transformada no barco e encostava para soltar o pepão. Acho que a profissão de espião é mais antiga do que a de prostituta, com certeza. Ah, pois é, pois é. Eu acho que elas andam lá na lada, a Elívio. Nós temos também os imortais, né, que meio romantizado pelo filme retratando os espartanos, mas realmente existia, no Império Pessa, no governo de Dário, os 10 mil imortais. Por que 10 mil? Porque sempre que um morria, ou 250, eles eram recompletados. Sempre terem 10 mil nessa tropa. O nome imortais vem disso. Não que eles não morressem, mas porque sempre eram 10 mil certinho, redondinho. Era como se não morressem, né? Era como se nunca tivessem dizimado aquela divisão, mais ou menos o nome de uma divisão, né? Também tínhamos uma guarda... A maravilha de ter recompletamento à vontade, né? É, ter recompletamento à vontade. Por bem ou por mal, né? Temos também a guarda Vareg, que eram vikings. Já depois que os vikings estavam mais familiarizados, conversavam antes de quebrar o crânio dos europeus, antes de comer o fígado, eles se viram para o Império Bizantino como guarda especial. E por séculos, até mesmo a queda de Constantinópolis, eles estavam lá, a serviço dos imperadores bizantinos. Os varegues que eram vikings especialistas em combate corpo a corpo. alguns dos quais, há pouco tempo atrás, foram descobertas aí umas, vamos dizer assim, umas inscrições irregulares, para não chamar de pichação, né? No Egito. Então tem inscrições em runas, dentro de locais com sarcófagos, falando coisas do... deixando registrado coisas de tipo, eu não gostei de nada daqui, só gostei do sarcófago. E isso nem... Com certeza, em algumas das cruzadas, eles foram utilizados por algum dos papas, né? Até porque o Imperador Bizantino costumava nas cruzadas servir o seu colega de Roma com alguns soldados. cruzavam todo o Império Bizantino para chegar em Jerusalém também, né? E tinham todo o aparato do Império Bizantino. Até que o Império Bizantino também cai para o Império Otomano, o que dá início às circunavegações e a nossa história moderna. E nessa história moderna, já encerramos as guardas, as unidades do Antiguidade? Ou tem mais alguma? Olha, a gente tem ali... Agora também já é um pouco mais moderno, né? Falar um pouco dos sapeiros, né? Dos engenheiros nas guerras apoleônicas, que foram extremamente importantes. Eles eram... Seriam as tropas modernas de engenheiros. Napoleão teve várias introduções revolucionárias no seu exército, né? Era um exército que fazia ginástica. Então era um exército que marchava três, quatro vezes mais rápido do que os outros. E naquele cenário de guerra, naquela logística de guerra, quem chegasse no local mais alto primeiro tinha toda a vantagem. Podia escolher o seu terreno, né? Exatamente. E é um exército que fazia atividade física, é um exército que fazia preparação dos pés dos soldados para não ter baixas por marcha na trincheira, etc. Era um exército que tem muitas coisas que foram... Não é à toa que... Os exércitos do século XIX têm toda uma característica ainda das unidades de Napoleão. Napoleão. Ele introduziu várias... Ele pessoalmente introduziu várias modificações, né? A retirada dos feridos do local, coisa que se fazia muito pouco. Napoleão existia, né? Nessa condição. Eu só não me lembro se eles tinham exatamente uma tropa de combate especializada. É, o que eles tinham especializado eram os engenheiros, né? Mas... Logo... Engenheiros e scouts, né? Para também dar aquela atordoada no front. Tinha o pessoal não de operação direta, como a gente tinha com o próprio Aníbal, mas para atordoar e ocupar os inimigos e impedir o devido descanso e atuações noturnas. É, ele alugurou a guerra psicológica, né? Exatamente, exatamente. Alugurou a guerra psicológica. Chegando mais para o fim do XIX, a gente tem ali, talvez, a primeira tropa de snipers da história, que era um corpo do... do exército indiano, né? Do exército britânico. Perdão, durante a Guerra dos Boires, eu estou... estou confundindo aqui. Mas durante a Guerra dos Boires, a gente tem os Lofat Scouts, né? Como os primeiros... Mas veja, os snipers, teve assim um resíduo em 1854, na Guerra da Crimeia, como sempre o britânico, né? Os britânicos são miseráveis na arte da guerra. Foi o primeiro a instalar luneta em fuzis de infantaria. O Tenente Coronel Dwight Davidson, na Guerra da Crimeia, em 1854. E aí eles já tinham essa especialidade, agregaram essa questão do seleção de alvos, alvos específicos, com o uso da luneta. É uma curiosidade da origem dos snipers. Indo um pouquinho mais para frente agora, né? Começam... essas tropas começam a ficar cada vez mais especializadas. Nós tivemos um pouco disso também, durante a Primeira Guerra, com os Stormtroopers alemães, né? Eu acho que a gente pode... Mas antes os Boires, né? Como? Os comandos, os Boires, da tentativa de reunificação das colônias holandesas, que os ingleses não impediram, não? na África do Sul e Rodésia, e o nome Comandos vem exatamente dele. Eu acho que vocês queriam falar na hora de falar de Comandos, né? Não, pode falar, pode falar isso aí. Você é o convidado, meu querido, você fala o que você quiser. É, então. A guerra chamada Anglo-Ber, Anglo-Boer, Boer, Boer, os colônias holandeses e britânicos também, na Rodésia e África do Sul e outras regiões ali. E quando os ingleses tentam ocupar e expulsar os colonos, eles fazem fortes, né? Fazem linhas de defesa e o principal diferencial dos Beiros é que eles se infiltravam nas linhas inimigas em pequenas unidades e acabavam com a logística de comunicação dos ingleses, das próprias britânicas, das próprias coloniais britânicas. Então, o nome comandos que eles utilizavam por numeração, comandou um, dois, três, quatro, cinco, dependendo do objetivo. E os ingleses aprenderam muito bem, né? Essa tática, né? embora o número dos soldados britânicos foi muito grande, os bremses infligiram muitas baixas e derrotas. Sim. Vitórias que foram também muito romantizadas, claro, né? Pelos alemães, pela propaganda alemã, certo? Mas foram realmente os percussores das unidades modernas e especiais, os comandos bremses da África do Sul e Rodésia. Pois é, pegando um gancho aqui com a Guerra Boer e dos Lovat Scouts que o Bull falou agora, o criador delas foi um cara chamado Simon Fraser, que por acaso era tio do David Stilling que criou o SAS depois na Segunda Guerra Mundial, né? Esse é esse, né? O Stilling. Ah, também os Lovat Scouts foram a primeira unidade a usar roupas específicas para camuflagem, né? As guillis suits e foi considerada a primeira unidade de snipers do exército britânico. Vê que eles apanharam pra caramba dos colonos holandeses, mas aprenderam tudo que tinham pra aprender também, né? Aprenderam bem. E é assim que o desenvolvimento acontece. Pois é, os Lovat Scouts continuam ativos, agora eles fazem parte do Royal Artillery Regiment como unidade de fuzileiros desse regimento de artilharia real britânica. Interessante que os britânicos eles não desprezaram embora politicamente há, mas militarmente eles não desprezaram algumas unidades especiais ou pessoas ou culturas especiais de guerra como utilizaram sempre os nepaleses, né? Do Nepal. Sim, os gurkhas. Sim, então em serviço há 202 anos com o exército inglês. 202 anos, né? Não só com o exército inglês, né? Com as independências que ocorreram pós a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o exército indiano possui unidades de gurkhas também. Sim, sim. isso acabou se mantendo, né? Os ingleses acho que talvez pela dor entenderam que não era muito prudente você considerar como inferiores o pessoal que era colonizado, né? Porque você tinha muita gente com especialidades, né? Os gurkhas, por exemplo, são uma das minhas tropas preferidas se não a mais legal, né? Pelo menos dos mais selvagens que já se viram nos campos de batalha. Você está do outro lado da trincheira contra um gurkha dá um frio na espinha. Vê aquela cucre brilhando saindo da bainha com essa desgraça só vai voltar com sangue. Exatamente. É uma tradição. Os japoneses tinham medo dos gurkhas. Lá em Burma eles já não se rendiam, né? E quando sabiam que eram gurkhas do outro lado é que não se rendiam mesmo. Sabiam que os gurkhas iam retalhar eles. É, chegando chegando um pouquinho agora você até comentou de Burma mas todo o formato de forças especiais que nós temos hoje seja seja o SAS seja a Delta Force seja um SEALS seja de que país for elas elas têm como uma base os comandos britânicos da Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira tropa que teve treinamento especializado doutrina idealizada ação especializada exatamente para fazer esses fundamentos isso todo o tipo de ação esses fundamentos da guerra os fundamentos das forças especiais infiltração ex-filtração coleta de formação sabotagem treinamento de alô? pode falar estamos te ouvindo treinamento de de resistência da resistência levar informações de resistência e nisso aí temos antes mesmo dos comandos da Segunda Guerra Mundial nós tivemos essa filosofia de infiltração e treinamento com o mestre para mim um grande mestre das forças especiais que se chama alguém vai pensar que eu vou dizer que é o Descozeno mas para mim se chama-se T.W.T.I. Lares Lares da Arábia foi realmente o mestre das forças especiais o mestre da guerra de psicológico guerra de infiltração ou guerra atrás das linhas inimigas Heiden e Milayne ele realmente foi o mestre e acho que todos os grandes comandos ou todos os soldados que entraram optaram pela guerra não convencional tinham ele como um grande ídolo ao lado dele Leto Vorbeck também seria um dos grandes nomes dessa arte diferente de fazer guerra para quem não sabe ou para quem nunca ouviu falar dele o Thomas Edward Lawrence ele era conhecido como Lawrence da Arábia inclusive ficou muito famoso com o filme Lawrence da Arábia e ele ficou muito famoso porque ele era oficial britânico de ligação durante a revolta árabe durante a primeira guerra mundial e foi o que o Otto falou o trabalho dele atrás das linhas inimigas foi impressionante realmente ele contra as tropas otomanas ele mobilizou centenas de divisões dos otomanas para lutar contra os árabes e aí retirou da possibilidade dos otomanos entrarem pelo estreito e entrarem para ajudar a Alemanha e o Império Hungria o Império Austro-Hungro na guerra eles tinham realmente toda uma programação feita e inclusive o Lawrence ele se afeiçoou tanto aos povos árabes que começou a entrar em conflito muito grande com o alto comando britânico que ainda queria pós guerra simplesmente substituir o Império Otomano pelo Império Britânico que foi o que aconteceu na Síria na Palestina sim no Oriente Médio como um todo e o Lawrence para mim morreu desgostoso dessa política britânica porque ele teve realmente ele viu na combatividade dos insurgentes árabes na força que eles tinham enquanto unidade pela religião mas também pelo comando pelos emires eles tinham uma liderança muito grande e o Império Otomano realmente ficou mais ocupado com eles na guerra do que com o restante das outras áreas da guerra só para o nosso ouvinte saber o Otto está comentando sobre os mandatos britânicos e franceses pós Primeira Guerra Mundial que substituíram os otomanos no controle dessas áreas Palestina Transjordânia Síria Líbano Iraque Iraque exatamente então os mandatos pós Primeira Guerra Mundial isso está no nosso CGCast 19 que fala sobre os tratados do fim da Primeira Guerra se eu não me engano só a Arábia Saudita ficou independente ou não? é uma boa pergunta eu acredito se eu teria que somente o protetorado da Arábia Saudita ficou mais ou menos independente e aí Mac coloca na nossa bibliografia o filme Lawrence da Arábia com certeza tem no Youtube é muito provável que tenha no Netflix com Peter O'Toole fazendo Lawrence da Arábia com Omar Sharif filmado todo em Cinemascope que era a profundidade de visualização uma fotografia maravilhosa tem até o Alec Guinness também que para o nosso ouvinte o Alec Guinness o Omar Sharif Obi-Wan Kenobi do Star Wars do primeiro o Omar Sharif também está no filme o Omar Sharif também Anthony Quinn o Egípcio Anthony Quinn então vale a pena você assistir esse filme meu caro ouvinte mas voltando um pouquinho voltando agora para os comandos os comandos eles foram tiveram um sucesso muito grande durante a Segunda Guerra Mundial fazendo os trabalhos de sabotagem fazendo trabalhos de ataque a unidades ataque a locais de interesse como centrais telefônicas como locais onde havia concentração de tropas de combustível de víveres do inimigo então isso foi o que deu ações de radar tudo que era possível para uma pequena tropa entrar e fazer efetivamente estrago com a logística inimiga com o inimigo eles faziam pois é e tiveram uns comandantes que vale a pena a gente citar aqui alguns dos comandantes foram o Louis Mountbatten que depois da guerra ele foi tutor do Charles do Príncipe Charles o Simon Fraser filho do criador do Lovat Scouts e o Jack Churchill aquele tarado que ia para o fronte de espada ele era dos comandantes exatamente ele tocava o foda-se a maneira antiga era do mas o criador é o coronel Duda e Clark o criador dentro do exército britânico é o coronel Duda e Clark exatamente depois passou para Robert Leicock acho que até o final da guerra o Leicock era o comandante nominal e Mountbatten era o chefe das operações combinadas porque aí pegaria os comandantes do exército o SBS da marinha o SES do exército também mas o nome parece que era da força aérea mas era do exército mas o Duda e Clark é aquele que segundo o apelo de Churchill iniciou o treinamento das tropas comandantes especialista e apaixonado pela história dos beiros o coronel Duda e Clark é ele que dá esse nome isso um dos acho que um dos pontos altos de ação dos comandos britânicos é o raid de Sanazer que foi um ataque a base naval de Sanazer onde existia o maior dique seco para fazer o maior dique seco de navios para poder fazer toda a manutenção de grandes belonaves como o Bismarck e o Tidbits e eles fizeram nós vamos falar de Sanazer no PHM no CGCast de futuro e eles fizeram com que um destroyer da primeira guerra um antigo destroyer britânico o Campbelltown se parecesse com um destroyer alemão para poder chegar próximo o suficiente de Sanazer sem despertar muito interesse fizeram a força aérea deu suporte a real força aérea deu suporte fazendo como se fosse um bombardeamento para que toda a tensão tivesse no ar e junto desse destroyer estavam várias lanchas de madeira com os Royal Commandos e eles conseguiram atacar essa base e jogaram o Campbelltown nas portas do dique seco e o Campbelltown cheio de explosivos foi explodir só no dia seguinte ao meio dia cheio de oficiais alemães cheio de oficiais alemães dentro e foi considerado um sucesso apesar de que apenas cinco comandos britânicos conseguiram voltar para a Inglaterra depois mas a gente vai dar mais detalhes disso depois esse foi um dos desculpa eu ia perguntar a gente vai passar direto da primeira guerra Storch-Truppen e Arditz não vamos falar pode falar volta aí volta aí que vale a pena na primeira guerra após a digamos essa estagnação das frentes a guerra de trincheiras o exército alemã começou a utilizar soldados que foram não escolhidos eles eram voluntários e um treinamento mais diferenciado para explosão para infiltração para que pudesse tirar o campo minado e a linha de aram farpado para o grosso das tropas passarem conhecido como Storch-Truppen ou tropas de assalto os percussores dela lá dos Brandebus na segunda guerra mundial essa essa tradição dessa tropa especial passou de uma guerra para a outra e realmente em termos de tamanho foi a maior unidade até a segunda guerra mundial eu acho que somente os paraquilistas norte-americanos em questão de tamanho se colocam em páreo com os Storch-Truppen na primeira guerra mundial e os Storch-Truppers eles tinham a função de romper a linha inimiga né Otto numa guerra de trincheiras completamente paralisada como foi o fronte oeste o que eles tentavam era romper as linhas inimigas para poder ter uma avanço montaram um grupo parecido chamado de Artiti um grupo parecido para romper linhas embora a frente italiana tivesse mais altos do que linhas eles também tinham um grupo parecido baseado nas experiências já dos Storch-Truppen um desses oficiários do Storch-Truppen levou essa ideia para África onde há tropas coloniais no Congo né era no Congo que a Alemanha tinha suas colônias tinha outros países por ali e Leto Vorbeck era o comandante que fazia já quase sem pela força do bloqueio naval britânico ele começou a usar seus soldados coloniais os Ascares principalmente que eram tropas coloniais do local como tropas de infiltração e fustigação das linhas de comando das linhas de abastecimento britânico também é considerado um dos mestres da arte de guerra de guerrilha ou que chamamos de BL ou Bell essa arte de fustigar o inimigo sabendo que estará cercado por todos os lados ele foi o único general que terminou general alemão que terminou a guerra invicto ele não sofreu nenhuma derrota em campo o Vorbeck durante a primeira guerra mundial ele montou uma coluna né uma coluna que saia serpenteando as unidades britânicas e atacava e fustigava e saia batia e sumia exatamente e é claro que usando o extremo conhecimento dos sascares do local do terreno o extremo conhecimento deles era utilizado é as os vamos dizer assim os colonizadores as metrópoles aprenderam rapidamente a usar as vantagens que os seus coloniais possuíam né inclusive na primeira guerra foi a primeira vez que uma tropa colonial venceu uma tropa de metrópole se não me engano foram os canadenses ou os australianos contra os alemães no fronte oeste e ali eles começaram a perceber que não pode não pode ignorar por exemplo o conhecimento do terreno dos ascares ou então o método de luta dos gurkas foi algo bastante interessante esse conhecimento foi muito muito bem empreendido pelos 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 Buenos Aires americanos na guerra do Vietnã mais tarde utilizando os montanheiros pois é essa esse reconhecimento da importância dos locais foi extremamente importante no século XX e se mantém ainda hoje qualquer unidade especial que se preze pelo menos se não na unidade operacional direta a ponta de lança pelo menos as unidades paralelas de serviço de inteligência necessariamente tem redes de informação com militares civis informantes locais porque senão operações especiais não acontecem eu considero o desembarque da Normandia um dos grandes ações dos comandos britânicos coisa que as pessoas falam muito pouco mas a marcação das praias reconhecimento das praias pelos comandos britânicos bem antes do digamos assim do dia D eles salvaram muitas vidas marcando os locais melhores desembarques das lanchas os britânicos é que mais se completaram se aproveitaram dessas informações os americanos que queriam provar muita coisa desprezaram inclusive os tanques de Hobart e aí pagaram o preço que tinha que pagar pela arrogância mas os comandos também fizeram muitas ações os comandos franceses se juntaram mas vamos falar dos comandos comandos eu acho que aí o Churchill vai querer a gente pode colocar um pouquinho falar sobre a primeira tropa moderna de forças especiais que foi o SAS o Special Air Service liderado pelo David Stirling que ele se voluntariou aos comandos ali por volta de 1940 e trouxe uma maneira diferente de fazer o treinamento e fazer a guerra desse pessoal né Otto ele inclusive destruíram mais aviões do que a RAF mais de 400 aviões da Luftwaffe na África do Norte muito mais aviões do que a RAF o SAS aviões em terra por demolição e sabotagem às vezes era uma sabotagem simples um furador um furador não sei de que exatamente eu li no livro de estilo eu chegava no ponto exato do 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 líquido hidráulico do do avião furavam e saiam como muito quente no outro dia o líquido ao escorrer já estava virava pó que era 40 e tantos graus após de manhã os alemães não vinham e começavam a subir e o avião caía eu não sei exatamente quem fez esse score né de 400 aviões eu acho muitos muitos aviões sem nessa medida né mas se os alemães não não disseram o contrário porque certamente foi mais ou menos por aí pois é o negócio começa até na nomeação da unidade né destacamento L do serviço aéreo especial quer dizer além de não ser aéreo ainda daria entender que são diversas unidades operando com essa característica no local depois é depois isso foi devidamente chupinhado pelo SEAL Team 6 né na criação do Team 6 que não tinha tudo isso e foi pra frente não tinham seis times não na época não na época não é depois do SS a gente tem outros durante a Segunda Guerra Mundial nós temos o Shinjits que lutou dentro das florestas de Burma contra os japoneses e foi também uma força especial foi uma força que foi liderada pelo Charles Wingate que fez realmente um estrago contra a força japonesa se eu não me engano eles inauguraram um abastecimento por ar não sei se outra tropa fazia esse tipo de o LRDG fazia o LRDG eles procuravam marcavam e a RAF levava levava alguma pouca munição água etc mas uma unidade inteira com os Shinjits acho que eles foram os primeiros a inaugurar essa forma de abastecimento abastecimento por ar como prerrogativa de operação né exatamente funcionar dessa forma exato exato é o LRDG era o Long Range Desert Group do exército britânico e estava sob a direção do Wavell inclusive que não é considerado um dos generais mais brilhantes o que? Wavell Archibald Wavell ah sim os gregos tiveram também um um grupo que eles tomaram o nome de companhia dos imortais lá dos espartanos tiveram também e trabalharam junto com com o Stirling e os SAS os australianos tiveram também forças especiais durante a segunda guerra do polonês do polonês o exército secreto de Pops que também era unidade especial só um comentário rápido do putador de cotovelo do cacete dos gregos né 2.500 anos depois botar o nome de mortais na tropa dele vão se lascar exatamente existia o SBS também o SBS atuou também na África do Norte né depois ele foi mais deslocado para a Birmânia mas eu acho que ele atuou também na África do Norte e já era os comandos da Marinha Special Boat Service a gente tem na segunda guerra então esse nascimento no lado no lado americano tem o nascimento do da OSS 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 que pra mim deixa eu provocar vocês provoque provoque todas essa essa romantização porque é uma história meio romantizada pelos filmes né pela propaganda mas vejam a arte de entrar num território inimigo sem ser localizado de fazer operações sem que o inimigo saiba era mais importante então eu considero que a ação da OSS principalmente no Pacífico com aqueles setecentos sinaleiros escondidos junto com os locais coletando informações da Marinha Japonesa do Exército Japoneso pelas trocentas ilhas do Pacífico pra mim das tropas especiais eles foram que mais efetivos foram os mais efetivos da guerra porque o que a OSS fez no Pacífico salvou milhares de vidas de marines né e era o risco altíssimo porque você está praticamente sozinho com rádio no meio da mata a qualquer momento podendo ser delatado ou entregue aos japoneses pra ser fuzilado que não haveria condição de ser tratado pelas condições do tratado de Genebra que eram espiões mas a OSS mandou centenas de de jovens para esses locais né pelas aquelas pequenas planchas PT e toda a rede que eles montaram na Birmânia Burma e várias ilhas do Pacífico abasteceram muito inclusive completavam as interpretações do código naval japoneses que ficavam alguns hiatos eles completavam com esse com as informações dele eu acho que para o esforço de guerra assim para o esforço de guerra as tropas especiais que melhor contribuíram foi a OSS norte-americana eu isso é uma provocação só só para o nosso ouvinte saber OSS Office of Strategic Services e foi esse esse departamento do exército americano foi o que deu origem a CIA Central Intelligence Agency que todo mundo conhece hoje em dia tá e os Estados Unidos depois desenvolveram vários outros várias outras tropas especiais ao longo da segunda guerra a unidade de Army Rangers os Marauders e mesmo a Alemanha ela tinha o seu grupo de especiais o Regimento Brandenburg né era um uma unidade grande eles eram herdeiros dos Stortruppen e não me lembro a que divisão alemã eles eram ligados mas eles eram utilizados principalmente no início da guerra porque eles agrupavam todas aquelas alemães raciais que foram retirados da Alemanha os locais os territórios retirados da Alemanha com o tratado de Versalhes então existia uma babel de soldados alemães que falavam diversas línguas e eles usaram bastante da quinta coluna que a quinta coluna para quem não sabe é aquele aquela filosofia de se filtrar e provocar alarmes falsas ou informações falsas na retaguarda do inimigo então os Brandenburg eram especialistas nesse tipo de infiltração inclusive com uniformes dos países que eles estavam fazendo ação com a língua utilizada lá então os Brandenburg tinham centenas de soldados que falavam tcheco polonês russo eslavo de todas as línguas iugoslavo chetnik então o Brandenburg era exatamente esse tipo de unidade unidade de infiltração não era exemplo de uma tropa de choque de combate frente a frente inclusive a OSS vai fazer uma leitura desse tipo de ação para fazer também na Europa com o uso da resistência holandesa e francesa principalmente a questão da coleta de informações os Brandenburg depois que eles viraram uma unidade muito grande acho que uma divisão se não me engano e mais ou menos o pensamento que ele está por esse ano muito arcaico assim arcaico em certo sentido de obedecer ordem porque convenhamos o soldado especial o soldado de tropas especiais é um soldado que invariavelmente manda para a puta que pariu o regulamento e as ordens superiores ele vive muito mais livre do que o soldado regular então os prussianos e aquela caixa prussiana do Wehrmacht não via com bons olhos essa unidade e os relegou muito a seguro plano o que faz com que eles entrem em massa para o regimento e a verbande SS de Outscorsen mais tarde mas até até o surgimento dos comandos eles eram a única força considerada especial para missões especiais que a Alemanha tinha a outra força considerada eram os paraquedistas os paraquedistas eu encaro que seja não forças especiais nem unidades mas um treinamento especial especializado não foram os primeiros os primeiros enquanto unidade de combate foram os russos engraçado como os alemães copiaram quase tudo dos russos antes da guerra acontece convênio militar serve para isso copiaram toda a comunicação força aérea com blindados com exército com logística copiaram toda a tática de deslocamento blindado copiaram uso dos paraquedistas copiaram um monte de coisa e os russos foram ao contrário os soviéticos ao contrário foram pegando os desesperientes instrutores mas se tinha alguma coisa contra o Stalin nem que no sonho ia para o Gulag naqueles expurgos miseráveis dos anos 30 que acabou com todo o comando do exército soviético isso se explica muito as derrotas do exército soviético em 41 não era somente o soldado era o comando o comando era de militares do partido puxa sacos do partido ou elevados ao generalato aos altos comandos por ter simpatia do partido tanto que Rocosoft estava na geladeira ele foi retirado da geladeira porque não tinha mais ninguém não tinha mais ninguém chamou o homem do Gulag na falta de quórum tem que puxar o pessoal imagina a conversa no estado deixa eu te cortar um pouquinho porque a gente precisa falar também um pouco do próprio Otto Skorzeny exato porque o próprio Otto Skorzeny ele foi ele tinha um grupo de força especial de extremo sucesso exato Skorzeny ele estava na divisão das Reich e sofreu ferimentos graves na cabeça e estavam no hospital e entra o Walters Koehlenberg foi ordenado por Hitler que é o oficial da VSS ordenado por Himmler na verdade foi Himmler o criador dos comandos especiais alemães já existia um regimento chamado SS Faustirmiaga 200 era o batalhão 200 de paraquedistas alemães que era considerado uma tropa especial também mas eles estavam todos sendo utilizados como tropas de combate normal convencional tanto os Brandenburg quanto esses paraquedistas das Waffen SS os Koehlen entram o Walters Koehlenberg era um baixinho branquinho alguém quer entrar numa unidade especial ele estava nessa época já colocado num ambiente de escritório estava na reserva da Dasrach fazendo o trabalho dele de engenheiro e ele é claro pré-potente doido por aventura que ele era excrimista aventureiro como ele não queria mais ficar não escondeu-se a natureza dos seus ferimentos já começou mentindo como era de sua personalidade e entrou no SS Jagwerbender Friedenthal porque Friedenthal é uma unidade de caça perto de Berlim e teve esse nome oficialmente batizado e ele como um dos poucos oficiais que estavam que tinham experiência de combate foi colocado como comandante desse grupo era um burbu muito pequeno com pouquíssimas começou muito pequeno com pouquíssimos equipamentos ou algumas metralhadoras que ele achou maravilhosas pelo tamanho pela condição de dobrar pela maneira como elas não travavam e pelas maneiras como podia até trocar peças inclusive ele pediu mais tarde quando ele já tinha um prestígio para que fossem fabricadas pela Alemanha as metralhadoras externas mas foi negado e aí minas britânicas e aí começou a estudar toda a ação dos comandos britânicos na Noruega ele queria ele queria pegar ele queria a experiência de tudo que tivesse dado certo aí o que eu acho interessante como eu já falei antes o tal revisionismo espanhol que colocou vários artigos e documentários colocando Skosene como um imbecil como um aproveitador do momento a ser visto de Hitler principalmente no episódio do Gran Sasso e o cara é o iniciador do todo ele foi nas unidades de prisioneiros e convençou primeiro puxando o saco louvando principalmente os comandos canadenses dizendo que eles eram especiais etc e foi coletando por aí as operações deles como era abastecimento o uso de rádio essas coisas pegou alguns rádios britânicos que se não me engano ele dizia que eram melhores que tinham mais alcance que os rádios alemães começou a fazer uma tradução da operação e ao mesmo tempo Himmler começa a apertar Schellenberg para que eles comecem primeiro isso já em 1942 42 para 43 quando Skosene fica até 42 na Rússia ferido 43 é que ele está já com 43 é que ele está no comando dessa unidade especial e aí Himmler dá carta branca para ele fazer o recrutamento quando ele vai no batalhão 200 SSS acho que só ficaram os cozinheiros todo mundo foi embora junto com ele alugou alguns caminhões pegou alguns caminhões lá e saiu levando todo mundo fez do Fridentale um centro de treinamento e os soldados estão cada vez mais especializados é claro que tinha muita gente também dos Brandeburgers e aí os Brandeburgers também ocorreram porque um dos tratados que Hitler deixou que fosse criado o grupo especial que todos fossem voluntários para não retirar suprimir tropas que ele considerava essenciais para uma ação de pequena porta lembrem que Hitler também desprezou toda a probabilidade da ou toda a condição do uso de filtração quando ele encerra o uso dos paraquedistas depois do episódio de Creta então ele não tinha essa talvez ele tenha querido entrar no Storchstrupp quando ele estava na primeira guerra e não deixaram é que Creta vamos falar que Creta foi uma vitória alemã mas a um custo bastante alto mas eu acredito que Creta está para Wehrmacht como Deep está para os aliados uma grande ação de reconhecimento do que não fazer então o raio de Deep foi essencial embora tantos canadenses mortos aquelas mortes canadenses propiciaram todo um estudo assim como Tarawa também foi essencial para os marines propiciaram todo um estudo do que não fazer posteriormente então eu tenho certeza que se os paraquedistas alemães tivessem sido utilizados em ação aerotransportada não cometiam mais os mesmos erros imagino isso o fato é que eles estavam lá a gente a gente precisa dar uma adiantadinha até aos tempos modernos porque o nosso tempo está bem curto vamos falar vamos falar um pouquinho me fala um pouquinho sobre os atualidade não estou falando dos tempos modernos mesmo meu querido estou falando dos rangers dos green bellets da ksk dos spettnas esses quais são as tropas especiais hoje que vieram de toda essa experiência durante a segunda guerra mundial de todos os lados alemães britânicos e americanos das tropas especiais que nós temos hoje os spettnas e os rangers são os mais antigos porque os rangers continuaram na segunda guerra não foram desmobilizados o o ss foi mas os rangers não e os spettnas foram criados logo depois da segunda guerra mundial observando todas essas ações que ocorreram na segunda guerra mundial os rangers deram origem às diversas outras forças especiais que os norte-americanos criaram os buineveles que são os descendentes da OSS também são considerados precursores deles eles tiveram seu reinício praticamente na guerra do vietnã O S.S. Britânico continuou nas diversas guerras coloniais que o império britânico enfrentou por todo o mundo e o S.S. longamente utilizado em todas essas ações Malásia Birmânia Donésia então o S.S. eu imagino que não tenha sido parado depois da segunda guerra ou desmobilizado há aquela desmobilização normal dos soldados alistados mas eu acho que enquanto unidade ela não teria sido desmobilizada não imagino que não Os SEALs que ficaram tão em voga nos últimos anos inclusive com a morte do Osama Osama Bin Laden eles são hoje uma tropa até super especializada né Mac Pois é aí eu vou vou pedir licença pegar um um tempinho pra dar uma classificação que tá um pouco borrada já desde que essa classificação foi feita mas vale a pena os SEALs como corpo de tropa regular vamos dizer assim especializada nível normal eles são descendentes dos UDTs da segunda guerra mundial dos times de demolição submarina isso dos marines né da marinha da marinha não dos marines da marinha e o S Navy e o tanto que a tropa especial dos marines hoje é o Marsoc né que deu um monte de rolo com ele jogo de ciúme lá eles ficaram um pouco pra trás o Marsoc estão correndo atrás hoje em dia e da mesma forma que os Green Barretts no Vietnã geraram a tropa super especializada dos Delta os SEALs geraram a super super especialização do DevGru né o Team 6 então pra organizar mais ou menos se divide forças classe 1 né são unidades que podem operar de forma autônoma em missões que podem ser totalmente negadas oficialmente caso deem errado e ninguém fique pra trás nos Estados Unidos essas super especializadas são justamente os Delta do Exército e o DevGru da Marinha o Team 6 as classe 2 unidades classe 2 são unidades de apoio não necessariamente subordinadas ao comando de operações especiais americano mas que são emprestadas com frequência então tropas de inteligência de sinais inteligência humana inteligência técnica que eram subordinadas diretamente a CIA até o 11 de setembro mas que foram deslocadas direto pro comando de operações especiais pelo Donald Rumsfeld na época pra não ficarem dependendo de decisão da CIA pra questão de operações especiais uma velocidade mais dinâmica né o 24º Esquadrão Especial da Força Aérea Americana formado ali as unidades utilizadas são os PJs para Rescue Jumpers equivalentes aos nossos Parasar e os controladores de combate os CCTs que sempre estão junto em operações tanto do Delta quanto do DevGru para transporte o 160 SOAR Special Operations Aviation Regiment pilotos do exército considerados melhores do que os pilotos da Força Aérea para helicópteros então quando a gente vê aqueles Chinook fazendo umas manobras doidas pousando só a traseira em cima de um barranco evacuando o pessoal em um minuto dois é pessoal do SOAR pilotos que tiveram envolvidos naquela ah esqueci o nome da operação agora mas na Somália em 93 que caíram os dois helicópteros foram derrubados e tal e deu aquele rolo e os Blackhawks exatamente eram pilotos isso eram o pessoal da 160 SOAR e daí a classe 3 a classe 2 apoia diretamente o pessoal da classe 1 ali Delta e Team 6 e a classe 3 que são as forças especiais tradicionais os Buenas Verdes Rangers Seals os outros times dos Seals e afins os Rangers eles muito por conta deles que está borrado esse negócio de classe 1 classe 2 classe 3 que vários destacamentos dos Rangers estão atuando junto com os Deltas e com o DevGru isso na Afeganistão a gente fez na operação na Somália claramente eles trabalhando juntos os Rangers e os Delta exatamente tinha Delta tinha Ranger tinha Team 6 um fato histórico que é bom citar que faz o ressurgimento dessas unidades e até a multiplicação dela foi o atentado de Munique então o mundo inteiro viu que a necessidade de se ter uma tropa de anti-terrorista contra-terrorista de ação rápida foi necessária e foi criada uma das primeiras delas de SG-9 da Alemanha e aí os Estados Unidos também já tinham as suas para ações maiores como os Buenavides e Rangers começaram a ações mais cirúrgicas no caso você está falando do atentado nas Olimpíadas de 76 em Munique 72 72 obrigado foi um desastre um desastre porque a polícia alemã não tinha uma unidade especializada no tipo de abordagem com a reféns foi o que começou a criar várias unidades o GSG-9 foi criado o SAS já existia na Inglaterra mas eles não tinham treinamento para operações em casa só para infiltração e aí eles começaram também a fazer um treinamento de contra-terrorismo porque também houve vários atentados terroristas de aviões e aí quem deu toda a diretriz para esse pessoal treinar para esse pessoal se orientar enquanto ação de resgate de comando de resgate de reféns e operações mais especializadas foi o Chayetet 13 das unidades de defesa de Israel que fizeram aquela operação em Enteb aquela superba operação de resgate de um avião sequestrado em Uganda e que fizeram realmente todo um livro um manual de operação de infiltração e esfiltração o Chayetet 13 do exército israelense não é um exército que lá se chamam forças de defesa mas é mas é um exército de altamente especializado e altamente treinado que eu diga a guerra dos seis dias eu diga todas inclusive a próxima que é do Armagedon também ô mec vamos vamos para bibliografia de hoje porque a gente já estourou tudo que podia aqui já estouramos tudo eu só vou prometer ali uma sobre a super especialização o pessoal do DevGru e do Delta vou deixar no nosso site alguns pontos de diferenciação do Delta por DevGru que eles são muito próximos em alguns pontos principalmente na operação direta mas existem algumas diferenças básicas que eu vou deixar descrito no nosso site ótimo também sobre as indicações bibliográficas eu vou falar de três aqui para não ficar cansando ninguém mas tem uma lista de livros um pouquinho maior que eu vou deixar também com parecer de leitor para quem estiver interessado e quem quiser comprar por favor use nosso link não vai pagar nenhum realzinho a mais mas vai ajudar o Clube Generais exatamente porque a gente faz parte do grupo de associados da Amazon então tudo ajuda nunca é tarde para parabenizar vocês por essas ações de manter a página de colocar parcerias para manter ela direitinho esse nosso encontro aqui parabéns a você parabéns a todos vocês por manter esse CGCast porque é muito bom conversar com os generais mas vamos lá aos livros valeu valeu obrigado bom primeiro livro Modern American Snipers da Sam Martin's Press é um livro de 2014 com 320 páginas do Chris Martin eu confesso que acreditei que esse livro seria uma coletânea pelo título de mini biografias de alguns bons atiradores mas esse livro em particular me surpreendeu por ele trazer a contextualização histórica de formação e estabelecimento tático e diferenciação clara entre as tropas de operações especiais como os Buenas Verdes Deltas Rangers Marsox Seals Devigru e assim como as relações de alguma dessas tropas com tropas estrangeiras como SAS SBS Gron por aí vai então coisas que faltam em várias outras obras sobre a temática de operações especiais tem aí tudo isso é permeado por inserções de militares e ex-militares que fizeram parte dessas forças muito bom livro rapidinho muito bom segundo livro The Red Circle da Sam Martin's Griffin um livro de 2013 com 416 páginas do Brandon Webb já aproveitando para enganchar outras indicações então para quem leu Sniper Americano gostou do livro para quem leu Lone Survivor o grande herói para quem leu Siltim Six do Asden curtiu a narrativa dele esse livro o Red Circle traz a carreira do Brandon Webb desde a sua entrada no SEALS o treinamento e sua carreira como Sniper algumas missões relevantes que ele participou como o resgate do capitão Phillips a sua locação para reestruturar o sistema de treinamento dos Sniper americanos e o início da trajetória dele fora do meio militar direto então para ter noção da importância desse cara entre os vários Sniper que passaram pelo treinamento remodelado por ele tem o Marcus Luttrell da Operação Red Wings do filme e livro Lone Survivor e o Chris Kyle do Sniper americano eles foram treinados já no no curso relaborado pelo web terceiro livro para não cansar Black Ops da Pegasus é um livro de 2012 496 páginas do Tony Gerhart ele vale muito a pena para quem busca um pouco do histórico também das forças especiais principalmente Rangers Boinas Verdes Deltas SAS SBS e o Mossad que a gente não podia deixar de fora a narrativa às vezes é um pouco truncada por causa dos detalhes técnicos mas compensa bastante por diversos estudos de casos e exemplos práticos operacionais que deram certo e outros que falharam miseravelmente todos eles acompanhados de suas respectivas consequências aqui a gente faz o gancho lá com a curiosidade do início do CGCast a operação Eagle Claw não funcionou e os reféns foram liberados depois de 444 dias no dia que o Ronald Reagan prestou juramento como presidente dos Estados Unidos então quando saiu o cárter o Irã falou ok a gente devolve é só uma questão pessoa é em 20 de janeiro de 81 então começou em novembro de 79 e terminou só em 20 de janeiro de 81 essa operação no Irã é isso gente os próximos livros estão no site por favor deem uma olhadinha lá que vale a pena eu indiquei agora três livros em inglês mas tem nas indicações alguns livros em português que vale a pena também muito bem a gente chega no fim desse CGCast sobre forças especiais ficou muita coisa ainda pra gente cobrir tem muita coisa interessante o próprio Mossad como você comentou a gente precisa fazer um pelo menos um PHM ou um CGCast só sobre o Skorzeny porque é uma figura de extremo interesse pra quem estuda história da segunda guerra mundial e a gente vai ficando por aqui Mek me diga as suas considerações finais eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes pela audiência seja via feed pelo agregador de podcasts seja via site ou via nosso canal do Youtube queria agradecer ao Bull pela impecável organização condução do CGCast ao Otto pela participação sempre um prazer Otto volte sempre com a gente aqui e mandar um forte abraço pra todo mundo e vida longa ao Clube de Generais Otto meu amigo muito obrigado por você ter vindo as suas considerações finais por favor só tenho a agradecer a todos os hereges ouvintes a Lespice e a G que a gente tenha mais um sobre Skorzeny aquela figura tão diferenciada da segunda guerra mundial obrigado a todos vocês é muito bom falar com os generais é muito bom falar sobre segunda guerra e só pra encerrar a questão das tropas especiais o mais interessante e espetacular que sejam as ações das tropas hoje eu acho que nada era mais complicado mais difícil do que por exemplo os Marauders atrás das tropas japonesas sem ter nenhum tipo de comunicação ou sem saber pra onde vai aqueles sim são os verdadeiros heróis das tropas especiais sem esse monte de tecnologia de hoje né exatamente tem um satélite pra lhe guiar lá vem os inimigos por aqui por ali esses são os verdadeiros heróis e longa vida ao clube dos generais vamos voltar sempre que vocês me pedirem maravilha excelente obrigado Otto muito bom falar contigo de novo você ouvinte obrigado por ter ficado com a gente esse tempo todo e a gente volta na semana que vem tá certo valeu um abraço obrigado tchau tchau